Com licença, que estou chegando Com a história do compositor Que sempre escreve com muito amor Chega a se emocionar nessa estrada Iluminada, tanta tristeza e alegria se tem Na madrugada, uma saudade gostosa que vem Pra machucar, é mais um samba pro povo cantar Tanta gente já se consagrou, mas do nosso nome nem lembrou Isso dói demais no coração Esse povo que nos faz sorrir, sem saber também vai aplaudir Um compositor na multidão Minha dor se desfaz na madrugada Nos pagodes de calçada, pois ali tem o valor Sou feliz quando todo mundo canta E o povo se encanta, isso é dom do Criador Minha dor se desfaz na madrugada Nos pagodes de calçada, pois ali tem o valor Sou feliz quando todo mundo canta E o povo se encanta, isso é dom do Criador Com licença, que estou chegando Com a história do compositor Que sempre escreve com muito amor Chega a se emocionar Nessa estrada Iluminada, tanta tristeza e alegria se tem Na madrugada, uma saudade gostosa que vem Pra machucar, é mais um samba pro povo cantar Tanta gente já se consagrou Tanta gente já se consagrou Mas o nosso nome nem lembrou Isso dói demais no coração Esse povo que nos faz sorrir, sem saber também vai aplaudir Um compositor na multidão Minha dor se desfaz na madrugada Nos pagodes de calçada, pois ali tem o valor Sou feliz quando todo mundo canta E o povo se encanta Isso é dom do Criador Minha dor se desfaz na madrugada Nos pagodes de calçada, pois ali tem o valor Sou feliz quando todo mundo canta E o povo se encanta Isso é dom do Criador Minha dor se desfaz na madrugada Nos pagodes de calçada, pois ali tem o valor Sou feliz quando todo mundo canta E o povo se encanta Isso é dom do Criador Minha dor se desfaz na madrugada Nos pagodes de calçada, pois ali tem o valor Sou feliz quando todo mundo canta E o povo se encanta Isso é dom do Criador Minha dor se desfaz na madrugada Nos pagodes de calçada, pois ali tem o valor Sou feliz quando todo mundo canta E o povo se encanta Isso é dom do Criador O povo se encanta O povo se encanta O povo se encanta O povo se entrega